O ponto nebrálgico na política de Hugo Chávez seria a legitimação de um modelo democrático popular que é conhecido como respeito às classes populares, que até o momento atual, por uma função política de não termos uma democracia plena, isso não tinha acontecido. Hugo Chávez se encontra dentro de um ciclo de governos que vieram com essa intencionalidade de mudar essa referência de ser o Estado mínimo e o mercado máximo. O grande problema e a grande crítica que se faz a Hugo Chávez é que ele não conseguiu estabelecer um modelo econômico para a Venezuela. Ou seja, você tem o petróleo, você tem uma matéria-prima muito rica, entra muito dinheiro e com isso teria sido possível aplicar um modelo de desenvolvimento bem diferenciado. Como ele não conseguiu manter ou criar esse modelo econômico, então a situação atual da Venezuela é bastante crítica. É possível verificar na Venezuela como a relação da extrema miséria, extrema pobreza, ela diminuiu sensivelmente em relação, e o desemprego também, em relação a períodos anteriores a Chávez. Nós temos eleições daqui a 30 dias. Se se elege o Maduro, com toda certeza, embora com algumas pequenas mudanças, essa política de Hugo Chávez vai permanecer. Se por um acaso ele não tem maioria absoluta, que pode muito bem acontecer isso, então nós temos aí uma incógnita. Vejo muito mais uma perspectiva de, nesse próximo período, a Venezuela e o governo venezuelano ir se detendo cada vez mais às questões, vamos dizer assim, mais domésticas da política venezuelana e priorizar algumas relações comerciais e econômicas, que já são muito grandes, com a China, que já mantém, com a Rússia e, certamente, com o Irã. Mas o que fica bem claro com a ação política dele é que as classes populares, pela primeira vez, tiveram alguém que o representou. Eu creio que esse legado é de suma importância.